Alto-valantes, Alto-valantes, Bailer Chegou, com muito mais força Alto-valantes, Bailer Cara Preta, desenvolvido para graves Seu som aqui é forte Alto-valantes, Bailer O grave que sacode a galera Graveira bate, carreta brinca Rodão na nave, combinação crescita Se ela me chama, a gente fica O sol bateu na cara, o dia me chamou Levanta para a batalha, porque nós é vencedor Quer dinheiro, faz seu corre, que ele não bate na porta O mundo é professor É DJ Renin, é DJ William Doeira outra vez, batendo de nave do ano Esse mundo é professor e nele eu vou estudando Mas tá virado outra vez, trocando a noite pelo dia É caranga, comendo asfalto, rotina do dia a dia E é na saveira que os doze cara preta bate Swing que invade e tome muito grave Hoje essa chola tá Dubai Essas dona tão louca Maldade na mente, copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai Já nem sabem da roupa Não quero tá na pele do papai dessas garotas Autovalantes, painer, cara preta 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 DJ Renin e DJ William Os DJs que abalam geral Autovalantes, painer, cara preta In this song, bakes Bakes, bakes In this song, bakes Bakes, yeah Time to��� Bakes, three Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Um, 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 dois. Pede sempre mais, porque o whisky não faz As escrava faz adrenalina, só quando se usa o que não pode Quando se usa o que não pode Ela é toda top, vai beber tudo o que pode Champanhe francês, um whisky outra vez Cheirando a beca, curtindo adrenalina Sulteira na pista, chamando atenção Dançando sensual, descendo até o chão De deitinho na boca, ela tá louca Tá sem a coleira, tá sem compromisso Eu quero é isso, mulher é o meu é piso De função correndo, iscapriciana, as dona banda De rolê curtindo o som, de absurda no rosto De brinco na orelha, cavanha, ranha da gata E as novinha da moral, e vai virar o prato principal E os moleque tá por cima, pegando as pati gringa Curtindo as baladas, só nos camarote A noite vai virando, vai virando E você tá me amando Me amando e você curte pra carai E pede sempre mais, porque a luz que não faz As escrava faz adrenalina, só quando se usa o que não pode Adrenalina, só quando se usa o que não pode Ela é bonita de roupa, mas no você é linda Gostosa e sensual, tipo alequina Ela tá virada e vai curtir a vida Como pode, só na balada, área VIP e camarote Bebida importada, sendo bancada Pelos patrão da quebrada, luxo posso tentar Espumante brasileiro, taça de cristal Ela é luxo VIP, ela é dona chique Toma cuidado meu bem O que o uísque não faz, o dinheiro faz Ela curte pra carai E os moleque tá por cima Pegando as pati gringa Curtindo as baladas, só nos camarote A noite vai virando Vai virando e você tá me amando Me amando e você curte pra carai E pede sempre mais, porque a luz que não faz As escrava faz adrenalina, só quando se usa o que não pode Adrenalina, só quando se usa o que não pode Autovalantes Pioneer, cara preta Desenvolvido para graves